Ele tá tão desesperado pra ser bem-sucedido, que hoje vai perceber que o segredo do sucesso tá bem debaixo do seu nariz. Te dizem coisas sobre as empresas. Eu quero que pergunte a elas sobre umas outras empresas. Acha que vão responder? Você pode perguntar. Vai ser divertido. Imagine só! A filha do Ed Murphy vai adivinhar o futuro. As ações subiram 18%. Na sessão da tarde.